E aí, gurizada! Mais um gaúcho Geek Gamer na área, chegando hoje pra mostrar o box set antigaço, muito, mas muito legal. Uma das peças que eu corri muito atrás, galera, foi essa aqui, esse box set da NECA, do Hellraiser, né? Esse box eu consegui com a caixa, com a fotografia lá, o rascunho do cartunizado também, com a assinatura, né? Do Clever Breaker, que é o pai, na verdade, o criador dos Cenobitas, das histórias dos Cenobitas, do Pinhead e de todos os outros Cenobitas, esses seres que, basicamente, eles se alimentam da dor dos seres vivos, né? Eles são, não sei se vocês viram o filme do Hellraiser, mas é um filme épico da década de 80, né? E ele fala muito, até tem uns filmes aqui, ó, filme 1, 2, 3 e 4, tem uns outros que fizeram também, mas eu gosto muito desses aqui, que são os primeiros, eu acho bem legal. E, na verdade, a história do Pinhead e a história dos Cenobitas e da caixa, que é aquela caixinha que eu... essa caixa pequena aqui, que é o portal entre a Terra e o suposto inferno, né? Que abre, conta como é que era a história, que era o brinquedo, como é que foi feito, um marceneiro que fez, como é que foi jogada a magia em cima da caixa pra virar esse portal, né? É bem interessante, os filmes mostram isso, os primeiros filmes. Eu considero aqueles quatro filmes ali, os principais do Hellraiser. E esse box da NECA, eu acho ele incrível, pessoal. Lembrando que eu sempre trago minhas figuras, geralmente, com a loja, né, da DP Colecionáveis, né? Dá uma olhadinha na loja lá do Pedro, é bem legal. E o Pedro sempre traz figuras incríveis pra mim. Enfim, ele trabalha com o Mercado Livre, com o site dele, vocês podem confiar que é bem interessante as figuras dele também. E, pessoal, esse box exclusivamente, eu corri muito, mas muito atrás dele mesmo. Uma peça difícil de achar hoje em dia, que nem eu falei, o Cenobitas não é todo mundo que conhece, não é um filme que todo mundo viu. Muita gente conhece o Pinhead, né? Eles falam até que não é nem o Pinhead, eles acham que é o Hellraiser, no caso, né? Porque o nome do filme é Hellraiser, o Renascido do Inferno, o primeiro, né? Mas não é só o Hellraiser, é um dos Cenobitas que lideram, né? Na verdade, são vários Cenobitas, né? Eu tenho uma coleção bem grande do Hellraiser. Esse box tem quatro Cenobitas, né? Tem o Hellraiser mais três Cenobitas, né? Esse aqui, se eu não me engano, o nome dele é Butterball, se eu não me engano. Tem o dentinho que o pessoal chama, que é o Captor. Ela agora, eu me esqueci o nome, tá? Mas é muito legal também, muito bizarro. Saiu uma fumacinha da garganta dela no filme, se eu não me engano. Esses trechos de tortura que eu acho bem legal, né? Que a NECA faz, né, cara? Eu acho muito legal. Esses ganchinhos também, com as correntes, eu acho muito legal, muito bem feito. Isso aqui, né, pessoal? Um box lá, eu acho que, se eu não me engano, é 2006, 2008 esse box. Eu não me lembro muito bem da data. Tem na caixa, né? Mas ele é muito bem acabado. Olha só os detalhes, né? Das correntes que eu tô mostrando. Essa cabeça aí eu botei, tá, pessoal? Essa aí não vem. Essa cabeça aí é do Walking Dead. Sobrou ali, hein? Vim junto com um que eu ganhei aí. Um dos... Um dos... The Walking Dead, um dos zumbis ali. E aí veio junto, misturado. Eu nem sei de que personagem é. Então, o amigo meu falou que é do Derry. Vim com Derry essa cabeça, não me lembro. Mas acho que deve vir. Mas, enfim, eu botei só pra enfeitar o cenário. Na verdade, o original é esse aqui. Vocês estão vendo as correntes, essas peles, esses rostos aqui no chão. Essas correntezinhas aqui, elas são de plástico, tá, pessoal? Não é de alumínio, de metal. Elas são um plástico mesmo. Então, elas não oxidam, não fazem nada. E olha só como é legal. Vamos entrar dentro do Diorama, né? Tem aquele pilarzinho ali, ó, que é bem legal. Cheio de coisas bizarras. Tem muito, muito sangue, né? O Hellraiser é legal. Vou tirar os filmes daqui um pouco pra mostrar o box aqui pra vocês, ó. O problema é essas pecinhas, pra perder, ele tá completo esse box. Ele tem tudo, realmente. Não falta nada. E é uma das cenas principais do filme que aparece os quatro aqui. A Neka fez essa cena. E esses ganchinhos são pendurados aqui, tá? Eu não sabia, mas não sei se vocês estão vendo ali, ó. Mas tem umas entradinhas que vocês penduram esses ganchos. Olha ali, ó, o pessoal. O pessoal vê ali, ó. Tudo de plástico. Eu achei um pouco frágil essa parte aí, porque pode quebrar, né? Mas é bem legal. As figuras são muito bem feitas. Atrás aqui, pessoal, geralmente as pessoas não mostram, né? Mas não tem nada, ó. É só uma paredinha. Isso aqui é tudo feito de plástico. A base, tudo, o encaixe, né? É muito bem feita. Eu não colei eles nem nada. Eles estão soltos aí no box. Eu botei, na verdade, uma fita dupla face pra eles não caírem pra frente. Porque de vez em quando eles bambeiam muito, né? Apesar que essas figuras do Hellraiser, a base delas são bem legais. A base que eles são feitas, essas saias, assim, né? Só o dentinho aqui que ele cai mais, né? Olha só que legal a expressão dele lá. Vocês estão enxergando. Muito massa mesmo. Eu curto bastante Hellraiser. Aconselho vocês, se tiverem a oportunidade, encomendarem. Esse box tá bem caro agora pra vocês acharem mesmo, lacrado, novo, né? É bom vocês comprarem com colecionador de segunda mão. Se vocês acharem nos grupos do Facebook ou encomendar com o Pedro, né? O Pedro traz. Mas, pessoal, esse box não é barato. Esse box é um valor mais salgado hoje em dia pra conseguir. Ele tá meio fora de... Meio não. Ele tá fora de catálogo, né? Mas, pessoal, quem conseguir comprar ou quem tem, valorize. Porque essa peça aqui, ela vai se tornar muito... Já é uma peça rara, né? Vai ficar mais rara ainda, com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno review. Foi mais pra analisar, pra falar um pouco do Hellraiser. Conversar com vocês. Podem perguntar nos comentários aí. Agradeço a vocês que estão curtindo o canal. E valeu, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.